O Facebook derruba a rede de perfis falsos ligada a funcionários de gabinetes da família Bolsonaro. A plataforma afirma ter identificado 35 contas, 14 páginas e um grupo, além de 38 contas no Instagram, ligados a políticos que mantinham o comportamento considerado inautêntico. José Maria Trindade. Salve, Tiago. Olha, quer saber? Todo político mantém, sim, o seu conjunto de fake news e a sua reserva de páginas e perfis próprios para disseminar as suas notícias. Agora, o que é bom, o que é falso, o que é ruim? Isso aí é um critério subjetivo. É uma reação do Facebook, do Instagram, diante do projeto a ser votado na Câmara dos Deputados. Veja bem, se não há uma lei definindo, regulamentando esse novo momento, esse momento novo de comunicação, essas empresas privadas fazem censura. Isto é um tipo de censura e praticada por iniciativa privada. Isto é uma empresa que gera lucro. O maior faturamento em comunicação do Brasil está exatamente aí.